Me leva contigo Me leva em teus braços Me leva contigo Me leva contigo Até em nascer O sol Me leva contigo É o título desta música? Vai! Quero ser que o maior do agente Todo o meu sonho encantado Se que você Sempre ao meu lado Quero ter você sempre ao meu lado Meu brinquedo Mais bonito Será que um dia Será que um dia Me leva contigo Legal Me leva contigo Me leva contigo Não sei o melhor sem você Por favor, me leve em teu braço, deixa de ser ruim, mulher, me leva contigo, me leva contigo, já falei, deixa de ser louco, me leva contigo, 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 Música Leva-se, perco!